Oi gente, chegou o dia do tão esperado pedido vídeo da manutenção do Mega Hair. Hoje vocês vão saber de tudo. Pra começar, a primeira coisa que eles fazem é tirar o Mega Hair todinho da cabeça. Pra isso, eles usam um removedor de queratina na colinha, depois no ajudo de um alicatinho, sei lá, não sei explicar que material é esse. Eles amolecem ela e aí eles vêm e puxam, mexa por mexa. Bom, quem queria saber, eu vou contar logo de cara. É nessa hora que a gente perde um pouquinho de cabelo, viu gente? Na hora de puxar, acaba que sai um pouquinho do seu cabelo junto. É uma coisa inevitável. Mas fica a dica, quanto mais cuidadoso o seu cabeleireiro for, menos cabelo você perde. Esse mesmo processo é feito no cabelo inteiro, até que não tenha mais nenhuma mecha de Mega Hair. Gente, acabei de tirar o Mega Hair. Tô me sentindo careca. Cadê meu cabelão, gente? Cadê meu volume? Parece que tá tão mirradinho e olha, toda vida eu tive muito cabelo, hein? A sensação é de que perdi um monte de cabelo. Sai um pouquinho. Isso é uma coisa que eu tenho falado pras meninas que sempre me perguntam. Perde cabelo? Perde um pouco. Então é melhor usar essa técnica de cola de queratina, quem realmente tem cabelo, tem cabelo forte, que pode se arriscar um pouco. Mas claro, cuidado vai reduzir esse tanto de cabelo que você vai perder. E vai do profissional que você faz também, né? O profissional ter cuidado é super importante. E agora a gente vai fazer um processo de descoloração, uma técnica nova, segundo o Will, se chama Turkle. 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 E a gente vai usar alguns produtos especiais hoje. São os produtos da Vela, que são os que são usados nos melhores salões do Brasil. A gente vai usar pra começar esse pó descolorante. Até a água oxigenada é chique. Vela looks perfect. E depois da descoloração, a gente vai passar por um processo de hidratação, porque todo cabelo precisa ser bem hidratado, principalmente loiro. E pra hidratar o cabelo, a gente vai usar também essa linha especial da Vela. Esse aqui é pra cabelo que tem algum tipo de tintura ou descoloração. E essa máscara aqui, também da mesma linha. E também tem essa segunda opção, que é pra cabelos quimicamente tratados, finos. Tem shampoo ou leave-in condicionador. E também tem a máscara. Produtos ótimos, vocês vão ver depois, porque meu cabelo agora tá bem sequinho. Vai ver o resultado. E pra finalizar, a gente vai usar esse matizador aqui. Minhas vestes vão ficar maravilhosas. Aguarde. Hora das mechas. O Hilton usou uma nova técnica chamada TURTLE. É uma técnica que tá sendo super usada no momento. Que é aquela que clareia mais a franja e o topo da cabeça. Fica um efeito super legal e você não precisa detonar seu cabelo no miolo. Porque a gente sabe que a água oxigenada, querendo ou não, acaba ressecando o cabelo, né gente? E depois de cabelos descoloridos, hora da hidratação e da matização. Agora sim, finalmente, vamos recolocar o Mega Hair. Durante todo esse processo, as minhas mechinhas foram pra outras salinhas serem cortadas. E coladas novamente. Nesse processo, a gente perde um pouquinho no comprimento. Então, quem quer reutilizar as mechas, tem que comprar ele um pouco maior. Essas aí são as minhas mechas. Olha como que elas vêm. Com uma colinha de queratina na ponta. Bem prensada, pra não perder cabelo. E dá até pra ver um pouquinho do meu cabelo que foi arrancado ali no topo. Não sei se vocês perceberam. Que são alguns fios que, querendo ou não, ficam colados na colinha. Aí, é só vim separando mechinha por mechinha. E colando as mechinhas de Mega Hair. Gente, é uma maravilha, porque eu fico super loira sem descolorir meu cabelo. Meninas, vão com o tempo pro salão, viu? Porque esse processo demora. Entrei 9 da manhã, saí às 9 da noite. Finalizando. Eba! Quem quer ver o resultado? Olha ele aí. Eu amei, 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 como sempre. Mas, tenho que ser sincera com vocês. Exige sacrifícios. E exige um cabelo bem forte. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like aqui se você gostou. E eu vou deixar o telefone do Wilton aqui na descrição pra quem quiser marcar o horário com ele. Um beijo pra vocês. E aí E aí E aí